A secretária foi convocada para participar da sessão dessa terça-feira no plenário da Câmara. A maior reclamação era sobre o atendimento no Cais Campinas, um único com pediatras em toda a cidade. Segundo conselheiros tutelares que acompanham a situação no posto de saúde, o lugar quase toda noite é fechado porque faltam plantonistas. Na sexta-feira, secretária, eu e a outra conselheira, nós que fechamos o Cais, a parte de pediatria, por volta de seis horas, todo mundo foi embora e a comunidade ficou sentada lá sem satisfação. Nós chegamos a pessoa, não tem mais ninguém no Cais, foi todo mundo embora. A secretária de saúde, Fátima Muruê, nega que o Cais Campinas tenha fechado as portas em algum momento. Ela também falou sobre o pedido de pais e vereadores da descentralização do posto de saúde. O problema é que se há uma diminuição do atendimento em um local, é natural que o outro esteja sobrecarregado. Então, nós tivemos ao longo dos anos de 57 leitos de enfermaria de pediatria, uma redução para 33. Dos 12 leitos de UTI, 10 apenas estão disponíveis. Ou seja, na unidade pré-hospitalar, que é o Cais, não há como a criança, é um risco a criança grave estar lá. Ela precisa de uma internação, precisa do leito e precisa da UTI. Então, a regulação é simplesmente um processo, mas ela não se transforma em um leito. A secretária municipal de saúde ainda falou que existem hoje 40 pediatras para atender a rede pública. E apesar de negar que faltam médicos, ela disse que vai abrir em breve um edital para a contratação de novos profissionais. Vamos contratar inicialmente 50 pediatras e após isso que nós colocarmos esse atendimento em outras unidades, vamos recepcionar mais pediatras que porventura venham atender esse edital. Também participaram da sessão os pais do Diogo, um menino de 5 anos com síndrome de Down, que morreu depois de esperar por um leito. Foram 11 horas em uma cadeira, em um corredor do Hospital Materno Infantil. Meu filho era uma criança especial, ele ficava comigo 24 horas. E eu achei um descaso eles não terem cuidado dele, da forma que ele necessitava. O filho da Lana, recém-nascido, também não resistiu. Quando a vaga de UTI foi disponibilizada, já era tarde. O mundo acaba, desaba em cima da gente, né? O mundo acabou. O vereador Lucas Quitão, do PSL, propôs uma reunião intermediada pelo Ministério Público para tentar soluções para a saúde municipal. A secretária deve ser convocada novamente para que ela apresente dessa vez as sugestões e também que ela coloque em prática as sugestões que a gente apresentou aqui na casa hoje. Eu queria que melhorasse as coisas não só para as crianças, mas para as crianças especiais, porque elas têm que ter prioridade aonde elas chegarem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.